Outras pessoas também foram conduzidas, foram presas. É o que você vai saber agora com o nosso repórter Tarsis Duarte, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Tarsis! Rafael, olha, antes de mais nada, vale aqui fazer uma atualização. A polícia militar acaba de confirmar que a vítima desses disparos de ontem no bairro Canaã foi acertada cinco vezes. Dos sete disparos efetuados pelo autor, cinco acertaram a vítima. Informação que foi confirmada pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Nós falamos ao vivo, nesse momento, aqui da sede do 32º Batalhão de Polícia Militar, que é o batalhão responsável pelo policiamento do setor oeste aqui da cidade, do qual o Canaã faz parte. Eu estou aqui com os colegas policiais militares da Patrulha de Prevenção a Homicídios. Vou falar agora com o soldado Israel, ao vivo, aqui no Balanço Geral, para trazer mais informações para a gente, porque logo que o crime foi registrado, as viaturas logo entraram em ação, não é mesmo, soldado? Para poder realizar a prisão, e a prisão foi feita desse autor, não é mesmo? Como é que se deu esse trabalho depois que tomaram conhecimento do crime? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Foi montada uma operação com o intuito de localizar o autor. Então as equipes foram a campo, a equipe do 32º Batalhão, as equipes do Tático Móvel, com o intuito de localizar esse autor. Nós localizamos, primeiramente, o automóvel que foi utilizado, que foi o Monza, no bairro Planalto. Aí, após diligências e algumas informações que foram chegando até nós, nós conseguimos localizar o autor, que estávamos viado na casa de um amigo, que fica lá no bairro Lago Azul. E, sendo assim, nós deslocamos até esse local. Ao chegar no local, fizemos o adentramento e localizamos o autor e fizemos a prisão do autor lá. Além desse autor, outras duas prisões foram efetuadas, né? Quem são essas pessoas, soldado? Exatamente. O colega dele, né? Que deu o omísio para ele. E um outro rapaz, que é parente desse autor, né? Que ele omisio a arma, né? A arma que foi utilizada no crime, que ela foi localizada às margens do Corrego do Óleo, próximo da Cidade Verde. Agora, ali no momento da prisão, esse rapaz alegou algumas coisas para a polícia, o que confirma essa motivação que teria sido passional, né? O que ele disse, soldado? É, o que foi levantado foi que ele viu algumas mensagens estranhas, né? No celular da sua Amásia. E, por esse motivo, né? Por motivos de ciúmes, ele tentou identificar quem que era esse rapaz. Como ele já conhecia, foi até onde esse rapaz estava, nesse disco de bebidas, né? Nesse estabelecimento comercial. Localizou ele ali, onde fez o contato com ele e desperdiou esses sérios disparos. Agora, a gente vê ali nas imagens da câmera de segurança que a mulher que estava presente ali durante todos os fatos, ela tenta evitar, ela entra na frente e muito tem se perguntado com relação a essa mulher. Inclusive, o Rafael dos Janos já acaba de salientar que existe uma preocupação muito grande porque ela entrou no carro desse autor depois, foi embora com ele. O que a polícia sabe até o momento sobre essa mulher? Então, até o momento que foi levantado, que ambos saíram, né? Do local juntos, ela não sofreu até então, até a nossa informação, que ela não sofreu nenhum disparo. Em determinado momento, ambos se separaram e a gente não tem informação onde ela está neste momento. Mas até então, ela foi uma testemunha ocular, né? Provavelmente vai ser inquirida nos autos aí. É claro que agora, toda uma investigação por parte da Polícia Civil deve se desenrolar com relação a esse caso. Até para poder localizar essa mulher e ouvi-la, seja como testemunha ou seja como qualquer outro tipo de envolvimento que ela tenha nessa situação. Até para entender se depois de sair ali do bairro Canaã, junto com esse autor, se alguma coisa aconteceu com ela. Mas fato é que, nesse momento, a polícia não tem conhecimento sobre o paradeiro dela. O rapaz que foi preso aí, ele tem passagens por associação para o tráfico, ou seja, já é um conhecido da polícia. E é claro que agora os trabalhos continuam por parte da Polícia Civil para poder entender ainda mais essa situação. Fica aqui a nossa parabenização pelo trabalho rápido que foi feito pela Polícia Militar, no sentido de localizar primeiro esse carro que foi utilizado na ação, depois localizar o autor ali nas proximidades do bairro Montebrono, bairro Lago Azul e também a arma utilizada no crime. Rafael? E lembrando, a gente não pode se esquecer, meu amigo Tarsis Duarte, de que esse autor dos disparos, ele tem passagens pela polícia. Ele já é conhecido pela polícia. Mas a polícia foi muito rápida, realmente, dando uma resposta à nossa sociedade. E é evidente que agora ele vai responder por esse tipo de crime, por essa tentativa de homicídio, junto com os outros que ajudaram ele, ajudaram ele a se esconder, ajudaram ele na fuga, posteriormente, a esse crime realizado. E essa mulher, evidentemente, que ela precisa ir se apresentar à polícia e explicar tudo, porque ela foi a testemunha ocular, ela viu tudo, ela estava ali, estava ali. E todos ficaram preocupados, e até imaginando que ela tivesse sido acertada, de alguma forma, com alguns dos disparos, porque foram vários os disparos, e agora com a atualização que cinco, cinco, atingiram essa vítima de 43 anos. Mas que ponto nós chegamos, né? Que ponto nós chegamos? A violência que, lamentavelmente, vem para prejudicar demais a nossa sociedade. É assustador o que vem acontecendo.